Nós vamos falar dos direitos e dos deveres dos motoristas, mas também sobre os direitos e deveres dos pedestres. Ao vivo, eu vou chamar o Pablo Thiago, que está aqui na Tassi Chateaubriana, TV Alterosa, e ele vai conversar com a gente aqui no bairro Floresta, na Avenida Tassi Chateaubriana, como eu disse. Ô Pablo, aonde você está? Me conta detalhes, como é que é esse local, é o entroncamento, o entroncamento, o que é esse tempo que você está esperando aí? O que você já viu, Pablo? Boa tarde. Boa tarde, Stanley, boa tarde a todos que acompanham a Tassi Chateaubriana, no Floresta. Essa via aqui, Stanley, para quem não conhece, acredito que muita gente conheça, né? Ela vem lá do viaduto Santa Tereza, vem subindo aqui, entrando para o bairro Floresta. Nós estamos aqui bem próximo a uma escola, aqui tem vários comércios também, o que movimenta ainda mais alguns pontos de ônibus, vem movimentando essa via aqui, que frequentemente é palco de diversos acidentes, é intenso o negócio por aqui. E hoje, Stanley, no nosso programa, nós vamos estar com o Tenente Said, ele que é do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar, ele te ouve, inclusive, Stanley, se quiser cumprimentá-lo, fica à vontade. Boa tarde, Tenente Said, muito obrigado pela presença do senhor aqui. Boa tarde, Stanley, boa tarde, Minas Gerais, estamos à disposição. O assessor de comunicação do BPTRAN vai estar conosco tirando algumas dúvidas sobre essa situação, os direitos dos motoristas, os deveres também, dos pedestres, inclusive, vamos estar mostrando aqui hoje. Mas antes, Stanley, eu quero chamar a todos que acompanham o Teras Alerta para um vídeo. É uma cena muito forte, porque estamos falando de trânsito, né? E eu queria que você acompanhasse comigo agora, nesse instante, um vídeo bem forte. Solta o vídeo aí para acompanhar conosco. Olha só, Stanley, nesse momento, esse homem que está no canto inferior da tela, ele tenta atravessar, olha só, é atingido por um motociclista. No momento que ele dá sinal, me parece, que para o ônibus parar, ele precisa atravessar a via, mas o motorista em alta velocidade, o motociclista, aliás, atinge esse pedestre. O homem foi encaminhado ao hospital, não morreu, sobreviveu a esse acidente. O motociclista também saiu ferido, mas é um exemplo de diversos acidentes que a gente vem acompanhando frequentemente, né, Stanley? Pois é, e hoje nós vamos discutir isso aqui, Minas Gerais, porque, infelizmente, precisamos, sem dúvida nenhuma, identificar direitos e deveres, tanto de motoristas quanto de pedestres. Olha, os dados de ocorrências registrados pelo Corpo de Bombeiros em toda Minas Gerais são assustadores registros de ocorrências com vítimas de atropelamento. Vamos lá, Minas Gerais, em 2018, de janeiro a dezembro, olha só, 2.327 ocorrências. Agora, em 2019, de janeiro a junho, 1.138 ocorrências. Então, vamos esclarecer, por parte do motorista, vem cá, ô, ô, Pablo. Sim? Por parte do motorista, coloca pra mim a imagem aqui, ele é obrigado a parar quando encontrar uma faixa de pedestre, quando no cruzamento nós tivermos a faixa de pedestre e o semáforo, né, de como é que é isso aí? Vamos perguntar pro tenente essa questão. Ele é obrigado a parar em quais essas circunstâncias? Fala pra mim. Fala, tenente. O senhor já tá entrando no assunto, já havíamos, né, conversado um pouco. Quais são essas obrigações? Bom, muitas pessoas acham que a preferência do pedestre, ela é absoluta. No local que nós temos o cruzamento aqui, a faixa de pedestre controlada por semáforo, esse deve ser respeitado, pra questão do fluxo, ora pedestre, ora veículos. Nos demais casos, quando o pedestre estiver passando na faixa, tem que ser respeitado a sua prioridade de passagem, por ele ser mais frágil. O código diz que os veículos do grande porte responsáveis pela segurança dos de menor porte, os motorizados, os não motorizados e todos juntos pela segurança e calamidade dos pedestres. Então, a gente tem que observar. Tá passando perto de uma escola, de um hospital, né, do lado de um ponto de embarque em embarque de coletivo, temos que reduzir a velocidade e dar aquela preferência mesmo ao pedestre, que é a parte mais frágil, né, da preferência à vida dele. Em diversos casos, né, tenente, o pedestre, às vezes, avança também o sinal vermelho pra ele, né, e isso também é passivo de penalidade com esses pedestres? O pedestre, ele tem que tomar umas precauções, observar ali, principalmente, visibilidade, né, ver e ser visto, a velocidade dos veículos, a aproximação do veículo, para que eu possa adentrar a via. O código havia previsto várias multas para pedestres, porém foi revogado. O Conselho Nacional de Trânsito entendeu que é melhor buscar campanhas de educação para pedestres e ciclistas até 2020. Então, tá suspenso as penalidades para os pedestres. Por que é mais difícil a fiscalização? Pois não, Stanley? Não, o Tenente de Saúde, Saíde, na verdade, o pedestre que não obedece ao bom senso, né, porque nem a lei, ele pode pagar com a vida, como a gente viu aí nas imagens desse cara que atravessou, por exemplo, fora da faixa de pedestre. Então, a questão que eu coloco aqui, você tá me acompanhando, o Minas Gerais inteiro tá me acompanhando, o cara pode pagar não é com dinheiro, não, com a multa de tanto aí, pode pagar é com a vida, né, não, Tenente? É, exatamente, é principal, né, é prudência, é a minha vida que está em jogo, só a parte mais frágil. Aí, ó, olha o flagrante. Nesse momento, é o flagrante, o pedestre atravessando no semáforo vermelho, como aqueles que estamos vendo, e o risco é constante, né? Exatamente, no cruzamento semáforizado, onde o semáforo está controlando o fluxo. Pois é, Estelio, um flagrante aí pra contextualizar o que você acabou de dizer, né? Pois é, e é esse que eu trabalho do Alterosa Alerta, da Polícia Militar, sobretudo do Tenente que tá aí informando pra nós, é importante que o pedestre saiba, ah, não, eu tô na faixa, tem prioridade. Não, se existe o semáforo controlando o fluxo, quem determina de quem é a prioridade, óbvio que é o semáforo, não é isso, Tenente? Eu falei bobagem aqui. Não, não, tá correto. E o que nós temos visto, são pedestres desatentos, atravessando, lendo o jornal, digitando mensagens no celular, é muito comum, né, hoje, conectado à vida do celular e desconectado à sua própria segurança. Então, tem que respeitar aqui, quando for o fluxo dele pra atravessar, né, que seja respeitado pelos motoristas, e vice-versa. Estelio, nós estamos falando aqui de uma faixa com sinalização semafórica. Nós temos abaixo ali, um exemplo de uma faixa que não tem semáforo. Eu queria ter liberdade de descer até lá, se você me autorizar a descer junto com o Tenente. Vamos lá, Tenente, acompanhando? Vamos sim. Vamos fazer o acesso aqui, a gente vai caminhando, segue no passeio corretamente, né? Isso. Quase que eu fui pra rua aqui, pra gente acompanhar, Tenente. E você esclarecer pra gente também a situação do pedestre em uma faixa que não tem semáforo, né, que muda muita coisa, né? Exatamente. O pedestre já estando na faixa ali, a prioridade de passagem é dele. Então, é cultural. Nós não respeitarmos o pedestre, né, a gente acha que é só no semáforo, mas a faixa do pedestre tá ali pra demonstrar que ali é o local seguro para o pedestre atravessar, e todos os motoristas têm que respeitar que o pedestre conclua a travessia, né, não arremessar o veículo sobre ele, que é tão infração gravíssima, com suspensão, direito de dirigir. Muitos motociclistas aceleram o pedestre, né, olha só o semáforo ali, o bonequinho piscando, já quer arrancar, isso é infração gravíssima, com suspensão da CNH. Então, todo cuidado é pouco, né, pra respeitar o pedestre. Deixa, o Pablo, vai caminhando com o Tenente até lá, porque aí daqui a pouco eu chamo vocês novamente, pra gente poder mostrar pra vocês agora, agora sim, aqui na Assista Tobriam, Minas Gerais, acontece o seguinte, na porta da TV Alterosa, nós temos uma faixa de pedestres, que inclusive, o meu querido Pérez, que já foi atropelado nela, né, nós estamos levando a nossa equipe pra lá. Só que mais acima, nós temos o cruzamento da Assista Tobriam com o Francisco Salles, e lá em cima tem faixa de pedestres e semáforo. Então, essa realidade é uma, e o Tenente explicou, aonde tem faixa de pedestres e semáforo, quem determina a prioridade é o semáforo. Então, entenda você aí. Agora o Tenente Salles e o Pablo e o Thiago estão indo pra um local aonde tem uma faixa de pedestres sem semáforo. Aí, o Tenente Salles diz que muda tudo. Daqui a pouquinho, então, né, Bela? Daqui a pouquinho, então, nós vamos explicar, né? Vamos mostrar pra você imagens do nosso querido Péricles, no dia que ele foi atropelado, aqui na porta da TV Alterosa. Coloca pra mim aí. Olha lá. Esse aí é o nosso querido Péricles, nosso amigão do peito, atropelado aqui, ó, na porta da TV Alterosa. É essa faixa de pedestres aí, que nós já lutamos, inclusive, pra colocar um sinalizador, um redutor de velocidade, que imploramos a BH Trans, não é pela nossa vida, não. É pela vida dos pedestres, de uma maneira geral, que usam essa faixa. Olha aí o Péricles todo machucado, gente. Todo machucado, na hora do nosso querido Péricles. Então, tá aí, foi socorrido pelo SAMU, foi levado aqui na porta da TV. O Tenente Said vai explicar pra vocês como é que deve ser. Eu posso afirmar que não acontece, porque sou usuário dessa faixa aí. Passo nela pra tomar um cafezinho. Não se obedece. 80% dos motoristas não obedecem. Essa faixa não obedece. Então, daqui a pouquinho, nós vamos saber direitos e obrigações, não é isso? Então tá. Eu vou... É, então, assim que a gente chegar lá, a gente volta nesse assunto. Vem comigo. Covardia. Tudo em plena luz.